Hoje vamos falar das novidades da semana, chegou o novo banner do Shaka e do Araia Shiki e também vamos falar do que que acrescentou nessas atualizações como dois novos Despertar da Armadura e vamos conferir também os eventos e passar algumas dicas desses eventos. Bem-vindos, Campeleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do NEM porque hoje nós vamos conferir as novidades da semana em Saint Seiya Weekly. Pra começar vamos falar um pouquinho do banner, é um banner que eu acho bem escapável, tá? Já que quem viu o vídeo de ontem sabe que o vídeo de ontem eu falei da importância de ter o Quinteto pra você virar competitivo no PVP. Quem é o Quinteto? Shun-MM, Cano de Gêmeos, Thanatos, Hypnos e Odisseus. Se você não tem esses cinco personagens, é os banners que mais vale a pena você pegar. Além dessas sugestões de pegar o Quinteto Fantástico, eu dou várias dicas também de como você ficar competitivo no PVP. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar ele linkado nos cards desse vídeo pra você dar uma conferida lá. Opa, se você fique ciente das dicas, né? De como você aí deixar sua conta bem legalzinha para o PVP, pra você não ficar lá flopando porque não tem personagens meta. Além desses cinco personagens, eu vou dar as dicas de como pegar eles e tal. E dar outras sugestões também desse Quinteto Fantástico, tá? Dar um gerenciamento lá pra você tentar abrir sua mente com a estratégia que eu acho mais eficiente para você ficar competitivo no PVP, tá certo? Porque você não joga somente com o Quinteto, mas tem outras estratégias que eu compartilho lá também. E só pegando... Só abrindo parênteses, ontem eu coloquei esse vídeo com a capa do Lune jogando com ele F1. O que que rolou, né? Que teve mais ou menos umas 400 visualizações até eu tirar a capa pra depois eu fazer uma nova capa que eu tava ontem fora de casa depois que eu liberei o vídeo. O que que aconteceu? Eu coloquei a capa no vídeo errado porque eu fiz o vídeo no mesmo dia, né? Do Lune e dessas dicas para fortalecer a conta no PVP. Aí eu coloquei a capa do Lune no vídeo do dicas pra fortalecer a conta. Aí era pra ter colocado o Lune ontem, mas acabou que aí eu vi a capa do Lune lá e era um vídeo diferente. Aí a galera comentou lá que a capa tava meio estranha. E aí que eu fui ver que eu liberei o vídeo errado. É, faz parte o Lune e F1 vai aparecer um dia aí no canal porque o vídeo de ontem é pra aparecer nesse fim de semana. Mas enfim, só pra quem ficou na dúvida aí do que aconteceu, é isso. Então é isso. O Chaka de Virgem é bom? É, o Arashiki de Chaka é bom? É. Eu comentei um pouquinho mais sobre os dois no vídeo que segunda-feira eu vou deixar também linkado nos cards pra você ver o tão interessante que é os dois, tá certo? E o tão importante que é ter eles dois na sua conta que são dois excelentes anti-meta. Sim, os dois são bons, mas o Chaka de Virgem principalmente, melhor do que o Arashiki no meu ponto de vista. Mas não é o Quinteto Fantástico, tá? Então é isso aí. Eu acho que vale a pena você recrutar o Arashiki por fragmento, que foi o que eu fiz inclusive. E também, até você despertar a armadura dele, é o de 500. Tem uns aí que não vai investir nele inicialmente, né? Então foi lançada aqui a nova armadura do Arashiki. Inclusive, assim que esse vídeo for postado, eu estarei lá na roxinha, link na descrição, nem PlaySS, onde eu vou fazer um pouquinho de PVE, aprovação de Atena e testar também a armadura do Arashiki, tá? Pra fazer a review dele amanhã. Verificar o que tem de bom, o que tem de ruim pra fazer uma review. Se você quiser colar lá pra trocar uma ideia comigo, na parte da manhã até 11 da manhã, cola lá na roxinha, que a gente vai fazer umas arenas de honra, aprovação de Atena e fazer o vídeo na live também, pra você já conferir em primeira mão os bastidores da gravação. Aí falando no Arashiki, chegou também o Despertar da Armadura da June, sem anúncio nenhum. Então, teremos também o review da June, né? Vou reforçar e falar algumas coisas sobre a June no meta atual, que deve ser aí o vídeo de sexta-feira também, beleza? Por isso que o vídeo do Looney foi adiado aí, não sei pra quando, já que o de sábado e domingo eu não sei se vai ser ele, não. Então vamos lá, Mercado Misterioso, temporada 10, ok aquele lance do mercado do Petwing, mas o Spray to Play ganha 30 diamantes, se não me engano. Temos aqui, ó, nova função Derretendo Flores. Então, o Level Máximo, o Terra The Game, é Terra? Eu esqueci. O Gabriel Terra, alguma coisa assim. Eles fizeram um vídeo do Derretendo Flores. Eu acho que também deve ser Derretendo Flores, não sei o que seria. Que é aquele... Casa, né? De Cavaleiros, porém, você escolhe os personagens que estarão lá. Não está disponível pra mim, tá? Pelo que eu entendi aqui do Derretendo Flores. E pelo que eles explicaram também, você tem que ter as casas nível 5. Ou seja, vai ficar disponível pra maioria dos players. E eu acredito que pra muitos youtubers também. Então, a gente vai ver se vai aparecer o Dante aí, explicando pra gente em algum vídeo com algum youtuber, tá certo? Ou vi comentários que o Dante estava fora, tinha desistido do jogo, mas eu encontrei ele na live ontem. Ou seja, se ele estava fora e fazendo live, é um pouquinho estranho. Então, é, eu também não sei se ele estava fazendo live que sem que seja não, mas eu vi ele fazendo live. Em bolsa de caixa de armadura, muito bom quando lança uma caixa de armadura nova. A gente ganha aí bastante restituição. E o legal é que eles lançaram somente uma armadura. Isso é muito bom pros free-to-play, quando eles lançam uma armadura, que a gente consegue coletar recursos pro próximo despertar da armadura e ainda repetir o evento do reembolso de caixa de armadura. Eu estava com a expectativa que viria um Nebulosa com ele. Não veio. O Nebulosa deve vir mês que vem. Será que vai vir sozinho? Não sei. Mas é isso aí. Vou dar as dicas do reembolso de armadura, que é muito bom. A Bandificar na ação chegará na sexta-feira, dia 23. E eu recomendo que você escolha os cosmos que você só consegue no mercado. Por enquanto, o solar é esse, já que os outros a gente consegue no fim de semana. Aqui só temos a cruz, se não me engano. Eu não lembro se a Runa do Destino já está tropando no domingo, mas eu não recomendo os lunares. É muito mais fácil a gente conseguir cosmos bons dos lunares. E aqui a gente tem a Pérola de Naga, que é muito bom também. São os cosmos que eu mais recomendo vocês a criarem, beleza? Então, é três cosmos, mas é só sugestão. Se você quiser fazer um rosário, um cosmo lendário, fica aí a seu critério. Finalmente, cara! Finalmente! Veio, finalmente, o capacete da Afrodite, depois de quatro meses de lançado. Completei aqui, o meu despete da armadura da Afrodite. A June, tá certo? Então, a review dela, vou comentar um pouquinho mais sobre ela, né? Desde que eu fiz a review da June, né? Tipo, já tem um ano que eu acho que eu fiz a review da June. Vamos reforçar o tão importante, que é ter a June no meta, e também como neutralizar a June, né? Vou passar esses tipos de informações na nova review dela aqui no canal. Lembrando que teremos ainda mais o PVP Mili, não esqueci de comprar seus dois bilhetes na semana, tá? Que o evento ainda continua. Chegando no mercado, nós temos o Mercado Misterioso da Pandora, que nosso free-to-play conseguiu ter diamantes aqui. Então, beleza! Peguei meus 30 diamantes. Sucesso para mim e para vocês! Eles também informaram no Face que nós teremos o evento de aniversário do Milo de Escorpião, que é aquele evento que a gente consegue comprar uma gema avançada por 50 diamantes. Conseguimos compartilhar lá a imagem do Milo e ganhamos os prêmios. E tem algumas coisas peitunem lá como terceiro item da bênção, né? Então vai vir na sexta-feira também. Então vamos falar agora das dicas do evento. É muito importante aqui, ó, nas dicas do evento, da Despertar da Armadura do Araia Chique, que você abra três baús raros diariamente, tá? Você vai ganhar aí equivalente a um Moricalco Divino, né? Que 25 aqui é um Moricalco Divino. E dois dessas paradas aqui, que é acelerar a Despertar da Armadura, que eu preferi outro item, mas enfim. Então vamos abrir aqui as Armaduras, pra gente já garantir ali o Araia Chique. Ó, a restituição. Ou consegui algum item ali, eu nem sei que ele consegui. Beleza, peguei. Então você vai precisar no total aí de 21 Armaduras raras, pra você pegar aí desde diariamente, beleza? Aqui, já é da Armadura Limitada do Araia Chique. Não veio o evento de troca pra pegar a Armadura do Araia Chique. Não foi formado no Face, se vai vir aí na sexta-feira ou não, que normalmente vem na quarta ou na sexta-feira, né? Não teremos que aguardar. Eu acredito que deva ter, né? Porque temos aqui, ó, o evento de restituição do Araia Chique. E não temos como comprar as Armaduras do Araia Chique. Ah, temos aqui, ó. Outra dica. Aqui nós teremos direito a três Armaduras do Araia Chique, beleza? Você sempre soma aqui a data de fim menos um, então 21, 22, 23. E não abra, tá? Essas Armaduras raras do Araia Chique. Você só vai abrir quando você enterar três, que aí você enterando três, você consegue pegar um desses três vezes por dia aqui. Você vai ganhar um baú comum de boas e dois oricalcos divinos, né? Então, continuando aqui, evento nada demais. Esse daqui, só jogar um pouquinho dos PVPs que nós temos aí, né? Aqui também nada demais. Fazemos missões aí de ruínas, de XP. E acabou. Inicialmente é isso. Olha, amanhã a gente vai pegar aí, ó. Krishna foi o único que eu esquipei da Loja Estrela, porque eu não tinha poeira nele na época. Falando em Loja Estrela, deixa eu ver se vai resetar hoje. Vai resetar hoje, tá bom? A Loja Estrela. Então, pra quem tá querendo menos aí, ó. E a skin do Araya, chique, que maravilha. Já tem os dois, pelo menos. Deve resetar, se não me engano, meio-dia. Eu esqueci o horário que reseta, tá? Então, fica ligado que a partir da tarde aí, meio-dia ou 18 horas, deve estar atualizada aqui a Loja. A gente já poderá ver a prévia na próxima semana e já pegar ali as restituições de livro, que pra mim é o mais importante. Então, eu vou falar um pouquinho aí do que eles falaram do Face, a minha opinião também sobre o que eles postaram no Face, de ir respondendo os comentários que eles mesmos fazem pra eles. Mas, antes disso, não esqueça de deixar o amor ao canal, deixando o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Agora sim, vamos falar aí um pouquinho do que eles postaram no Face. Eles informaram que o Despertar da Armadura do Radamanx está em desenvolvimento. Muito interessante pro Radamanx. Eu acredito que talvez eu possa fazer uma live temática tentando jogar com ele, né? Já que eu já tô com uma estratégia de jogar com personagens mais lentos. problema agora com o Afrodite, talvez eu fico mais animado a testar ele. Talvez pode ser o tema da live de amanhã lá na roxinha, tá? Eu jogo o Duelos Galácticos lá e logo mais ou menos 1h30, 1h50, fica até 4 horas, aí eu começo a me despedir da galera lá. Então, é Duelos Galácticos, as lives tá tudo salvo lá na roxinha, fica à vontade em me visitar lá, beleza? Aguardo a sua presença. Então, temos o Ser Divino, né? Que tá ainda no servidor de teste, provavelmente o próximo que deve ser vazado é o do Radamantes. Muito interessante. Vai ser o primeiro espectro a ter sua despertada armadura aí, né? Esse bonitão aqui. Falaram que terá mais modos de jogos de Legião, mas vai demorar, eles falaram que vai demorar mesmo, né? Tem expectativas pra esse ano, provavelmente. Então, fica ligado, pra quem não gosta do ataque da Legião, vai vir um outro modo que talvez a gente não deva gostar também, com o antigo também eu não gostava. Esse é mais moroso, o antigo também era um pouquinho moroso, o outro era obrigado ficar 20 minutos jogando, então era um pouquinho tenso. Esse, pelo menos, você joga lá três times no automático e tem um ataque rápido, né? Mas aí o ataque rápido você pode flopar o seu dano. Eles falaram também que a galera fica, nunca vi isso, mas eles falaram que a galera fica pedindo pra melhorar o dano aqui do ser de Pegas, ou eles falaram que não porque ele vai desbalancear o PVE e é óbvio, né? Porque, tipo assim, se ele já é, tipo, Tier 1 de PVE, né? Pra causar dano em boss, todo time tem ele, então ele é Tier 1, obviamente ele não deveria ter um aprimoramento. Quem que tem que ter aprimoramento é quem não está sendo utilizado. Então, concordo com eles, ele não precisa de nenhum aprimoramento, tá ótimo o Seiya, ele, tipo, não existe formação de chefe de legião que não tenha Seiya. Então, não tem motivos pra ele ter um balanceamento. É a mesma coisa que você querer bufar o Tanatos e o Cano. Pra quê? Eles já são utilizados. A maioria, tipo, ah, bom, porque eu quero jogar com aquela lindona no PVP. E a última, eles falaram que, ó, espero que a função Test Marker possa ser bloqueada atualmente em desenvolvimento. Eu não sei o que seria esse Test Marker, o Google Tradutor falou letreiro de texto, imagino que seja meu sonho daquele alto-falante que fica aqui que eu sempre reclamo que ele fica em cima dos títulos, dos nomes, das habilidades na hora que eu estou fazendo review. Então, o meu sonho também é que seja bloqueado, mas eu não sei se eles estão se referindo a isso e falaram que está em desenvolvimento, beleza? E meu capitão aqui é o Misty, porque ele foi o último personagem que eu passei aqui, ó, pra level 80. Passei ontem, ficou aí, ó, 85%. Vai ser o tema da live de hoje da tarde, talvez eu possa fazer uma live hoje à noite, eu não sei, depende aí do horário que eu estarei disponível aqui no YouTube pra conversar um pouquinho com vocês, saudades de vocês aqui no YouTube, já que muitos aqui não vão lá na roxinha me ver, mas lembrando que você está vendo esse vídeo, eu estarei agora, né, lá na roxinha até umas 11 da manhã fazendo aí a live com vocês, fazendo provação de Atena, testando o Aranhas Chique e trocando ideia com quem tiver afim, link na descrição, e também estarem novamente na roxinha na parte da tarde pra fazer os duelos reláxicos, testando o Misty. E talvez eu pinta aí de surpresa à noite, umas 9, 10 da noite pra trocar uma ideia com vocês, uma, duas horas de live. Vai ser bem rapidinho também, live no YouTube, pra quem tiver aí com insônia ou dorme tarde, a gente pode trocar uma ideia, beleza? Então é isso, Cabelheiros Amazonas, essas foram as novidades da semana, as dicas que eu posso passar pra vocês no momento. Comenta aí o que vocês acharam da atualização referente às flores, eu não sei se o que eu estou falando também é referente à atualização, que a gente precisa ter aí as flores, as casas nível 5, eu não tenho nenhuma pra saber se é essa informação ou não, mas caso vocês tenham aí, deixem nos comentários, tá? Que minhas casas é tudo nível 3, nível 4, beleza? Então, aguardo vocês na roxinha, nos comentários e quem sabe no próximo vídeo valeu e fui!